Fala pessoal, tudo bem? Jeff Dutra com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram no Facebook, que era mais ou menos assim, Jeff, como que eu consigo aí colocar os sentimentos que tu vem falando nesses vídeos durante casamentos, que ali tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, coisas pra focar, pra prestar atenção, né, vários detalhes, e como que você consegue fazer essa combinação de colocar esses sentimentos quando tem um monte de coisa acontecendo? Vamos lá. É importante você entender o seguinte, gente, que dentro de você não tem um HD, você tem um coração, ou seja, você tá sentindo as coisas, você está vivendo as coisas. Então o meu conselho é, eu já falei isso no vídeo anterior, né, se prepare como se você não tivesse criatividade, e quando você estiver de fato filmando, filma como se você não tivesse preparado. Essa combinação é aquilo que eu acho da combinação perfeita entre arte e técnica. Se você ainda não viu, tem um vídeo aí no meu canal que eu falo sobre isso, tá? Mas voltando, como que você faz essa combinação? Cara, quanto mais você se doar, e eu falo se doar não é apenas no seu tempo de trabalho, mas é você de fato colocar o seu coração, sentir essas emoções, sentir o que as pessoas estão vivendo, e procurar se conectar cada vez mais com a história. Quanto mais conectado você estiver com os sentimentos que estão sendo vividos naquele momento, por exemplo. Se as pessoas estão na cerimônia se emocionando, tenta saber aquilo que está provocando aquela reação das pessoas, porque esses sentimentos, se você conseguir encontrar esse sentimento, e transmitir esse sentimento nas suas imagens, esse é o sentimento verdadeiro. Então aí que você vai conseguir colocar aqueles seus sentimentos na sua parte técnica, beleza? Então lembra dessa frase, se você puder guardar isso nesse vídeo, lembra o seguinte, você não tem uma cadeia de informação, então esquece um pouco essa parte de como fazer, o que eu preciso fazer, e se eu não conseguir, cara, dentro de você tem um coração. Deixa esse sentimento fora, ache o jeito de contar, e lembra que o principal do teu vídeo, as pessoas costumam falar que o nervosismo, né, quando a gente está nervoso, é quando a gente olha pra gente. Então olha praquilo que você está fazendo, olha pra história que você quer contar, e coloca o sentimento verdade nesses vídeos. Por hoje é isso, pessoal, a gente se vê amanhã com mais um vídeo, com mais uma dica. Valeu!